Na TSF Madeira passa agora a informação regional, a edição é do jornalista António Macedo Ferreira. Não se lhe ouviu a voz. Para a primeira sessão do julgamento, chegou esta manhã em silêncio a mãe do Daniel, à instância central da comarca da Madeira. Lídia Freitas recusou falar aos jornalistas à entrada e também recusou prestar quaisquer declarações ao coletivo de juízes. Um facto que levou o tribunal a iniciar a audição das primeiras sete testemunhas, começando pelos inspectores da Polícia Judiciária envolvidos na investigação, também o comandante dos bombeiros voluntários da Calheta, João Alegria, e o pai do Daniel, por videoconferência, uma vez que está detido preventivamente. Ele é suspeito da prática do crime de violação de menor. Um dos inspectores da PJ disse esta manhã em tribunal que o envolvimento da Argoeda foi uma hipótese colocada no próprio dia do desaparecimento da criança, sublinhando ter estranhado o facto de Lídia Freitas estar demasiado calma, não parecer aflita ou ter aquele sofrimento natural de mãe com o filho nesta situação. Também o pai do Daniel, que decidiu prestar depoimento, disse que depois de detectarem o desaparecimento, a ex-companheira estava calma, não estava preocupada e não tinha pachurra para falar do assunto. Carlos Abreu considerou até que Lídia Freitas ficou um pouco desapontada quando receberam o telefonema a informar que a criança tinha sido encontrada, sublinhando que a Argoeda afirmou nessa altura, é mentira, não pode ser. Acusada de tráfico de pessoas, Lídia Freitas aguardava julgamento em liberdade e chegou esta manhã ao tribunal acompanhada pelo atual companheiro, o homem com quem ficou depois de ter deixado Carlos Abreu, o pai do bebê, desaparecido misteriosamente no dia 14 de janeiro de 2014 e entretanto encontrado três dias depois nas imediações da casa onde viviam com a criança e com a irmã no Conselho da Calheta. O julgamento presidido pela juíza Carla Menezes teve a primeira sessão hoje, mas há uma nova sessão marcada para daqui a uma semana, ou seja, na próxima quinta-feira, por tráfico de pessoas, Lídia Freitas incorre numa pena de 13 anos de cadaia. Ainda sem saberem quando voltam ao trabalho, os carreiros do monte não fazem hoje qualquer viagem nos tradicionais e turísticos carros de cesto por respeito à família de Norberto Gouveia, o presidente da Associação de Carreiros, que ontem foi assassinado. O presidente da coletividade morreu depois de ter sido alvejado a tiro na sequência de uma discussão com um outro profissional dos carros de cesto. De acordo com uma fonte da PJ citada pela agência Lusa, foram disparados cinco tiros em diferentes ocasiões, precisando que depois de três tiros iniciais, o presumível autor dos disparos entrou num café das imediações, na zona do Largo da Fonte, no Monte, e afirmou que um já está, faltam dois. A mesma fonte da PJ explica que seria, por isso, intenção atingir ainda mais dois elementos da atual direção da associação, o que não aconteceu apenas porque esses dois elementos não se encontravam naquele lugar na altura. A fonte da polícia explicou ainda à agência Lusa que o presumível autor saiu do café e, ao passar pela vítima, que se encontrava a ser assistida por um colega, terá reparado que ainda poderia estar vivo e à queima-roupa disparou ainda dois tiros, apesar dos pedidos insistentes dos colegas para o não fazer. A polícia de segurança pública, entretanto, chamada ao local, deteve o suspeito do assassinato. O comissário da PSP, Fábio Castro, disse que o suspeito foi detido no Largo da Fonte e não ofereceu qualquer tipo de resistência. Foi uma detenção, foi uma detenção normal. Ele é que se entregou? Foi uma detenção normal. Portanto, a polícia foi assinada para o local, verificou a pessoa que se enquadrava dentro do perfil do suspeito e efetuou a sua detenção. Não, não ofereceu resistência. E o que é que está a estar na origem do crime? Não sabemos. Neste momento, a investigação vai ser feita pela polícia judiciária e irá conduzir estas respostas. Estavam os dois sós? Estavam acompanhados? Os dois. Quer o homicídio, o alegado homicídio, quer a vítima? Sim, existem testemunhas. Existem testemunhas também. Os testemunhas já foram recolhidos pelo órgão de polícia competente, que neste caso é a polícia judiciária. Portanto, neste momento, há de se desencadear todas as investigações consideradas necessárias ao apuramento da verdade e das circunstâncias dos fatos. A investigação criminal corre agora sob a responsabilidade da polícia judiciária. O incidente ocorreu no início do trajeto dos carros de sextos no Monte, nas proximidades do Largo da Igreja, por volta das 5 da tarde de ontem. A causa da discussão que levou ao assassinato do homem do presidente da Associação dos Carreiros do Monte não é conhecida. Há, contudo, informações que indicam que ambos os envolvidos tinham divergências sobre negócios. Numa operação de rotina, militares da GNR apreenderam num estabelecimento comercial do Conselho de Câmara de Lúbios duas máquinas de jogo de fortuna. O azar, avaliadas em cerca de 450 euros. No comunicado da Guarda Nacional Republicana, pode ler-se que no decorrer de uma operação de prevenção criminal e de combate ao jogo ilícito, para além da apreensão das máquinas de jogo, foi também identificado e constituído, arguído, um homem de 56 anos. Informação que consta dessa nota de imprensa que foi emitida pela GNR. Com o objetivo de impulsionar a utilização de carros elétricos, o secretário da Economia, Eduardo Jesus, anunciou esta manhã no Parlamento que a frota de automóveis do Governo e dos transportes públicos vai aos poucos ser convertida em veículos elétricos. Temos um plano que está definido também no que diz respeito a opções do próprio Governo Regional sobre esta matéria, de reconversão da sua frota. A empresa de eletricidade já o começou a fazer, hoje já tem parte da sua frota elétrica. Os carros todos do Porto Santo já são todos elétricos, que são da empresa de eletricidade. E temos naturalmente o projeto do Porto Santo sustentável, que é, sem dúvida alguma, a ponta de lança de todo este exercício, onde nós queremos antecipar, encurtar os prazos para que a Madeira ganhe uma dianteira no que diz respeito a esta questão da mobilidade elétrica. Para que este plano de mobilidade elétrica seja uma realidade, vão ser instalados seis novos postos públicos de carregamento. O Secretário da Economia diz que se trata de melhorar a oferta, agora com tecnologia mais avançada. Nós pretendemos, durante este ano e no próximo, colocar mais seis postos de carregamento públicos com capacidade de carregamento completamente diferente, ainda muito mais rápido do que aquilo que nós estamos habituados. E isto é um complemento a toda uma intervenção que está a acontecer. Esta lei que nós estamos a adaptar impõe já que os edifícios novos de habitação tenham postos de carregamento, em função do número de habitações que estão edificadas. Mas, por outro lado, as próprias grandes superfícies, os hotéis, os restaurantes, todas estas estruturas empresariais que lidam com o grande consumo, também estão a se adequar a esta realidade. Eduardo Estúdio realça ainda outra das medidas contempladas nesta proposta do Governo para fomentar a utilização de carros elétricos. Utilizando os benefícios que são nacionais, com o facto de nós estamos a expandir a nossa rede agora e criar verdadeiramente uma rede de mobilidade elétrica, e que se vamos conseguir fazer isto em 2017 e 2018, vamos também dar o benefício até 2018 de a eletricidade que for consumida nestes postos públicos continuar a não ser paga, como acontece hoje nos postos que estão aqui em funcionamento. Temos o comercializador que é a empresa de eletricidade, temos já dois operadores licenciados para poderem operar os postos, é um mercado que está aberto, qualquer empresa, qualquer entidade que se queira licenciar para a operação dos postos pode fazê-lo, e por outro lado temos uma entidade que gera já toda a rede nacional, que é a MoBIE, que funciona para as pessoas perceberem melhor como acessíveis para o sistema financeiro, a MoBIE é o fim ao cabo que engere depois de tudo a operação. O Governo pretende assim criar atratividade com carregamentos de carros elétricos gratuitos, pelo menos até ao final do ano que vem, ideias que constam da proposta do Governo Regional que Eduardo Jesus defendeu esta manhã no Parlamento, um diploma que adapta a legislação nacional sobre mobilidade elétrica e apoios à utilização de veículos elétricos. O Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, na explicação da proposta, referiu a intenção de alargar a rede de cinco postos de carregamento, já existentes a mais seis, no Funchal, na Ribeira Brava, Machique, São Vicente e Porto Santo, até ao final de 2018. Eduardo Jesus realçou ainda que custos energéticos são cinco vezes mais baixos do que os combustíveis fósseis, o que, nas contas do Governo, esta alteração, esta migração dos combustíveis fósseis para as energias elétricas pode significar uma redução de 40 milhões de euros ao ano nas importações de energia. Eduardo Jesus esteve, grande parte da manhã, na Assembleia, onde respondeu a questões e dúvidas dos deputados e aproveitou para esclarecer que a substituição das lâmpadas da eliminação pública do Funchal foi feita pelo Governo e não pela Câmara. Toda a eliminação pública do Funchal foi substituída por LEDs, não pela Câmara Municipal, pela empresa de eletricidade da Madeira. O projeto da empresa de eletricidade da Madeira, a Câmara não meteu uma lâmpada que fosse na rua, o projeto da empresa de eletricidade da Madeira, aliás, também aproveito esta ocasião para esclarecer que o edifício do município do Funchal, que estava tão bem iluminado no Natal, também foi iluminado pelo Governo Regional, não foi pela Câmara Municipal. Também fica aqui essa nota, nós vemos bem neste tipo de coisa e achamos que todos nós podemos deixar o contributo para o reforço da viagem da Madeira. A farpa do Secretário-Jornal da Economia, Turismo e Cultura enviada a Paulo Cafufo, o Presidente da Câmara do Funchal, o diploma que adapta a legislação nacional sobre mobilidade elétrica e apoio à utilização de veículos elétricos, foi aprovado com os votos favoráveis de todas as bancadas parlamentares. A sessão na Assembleia Legislativa da Madeira ficou também marcada pela aprovação de quatro votos de pesar, do PSD, do PS, do CDS e do JPP, pela morte de Mário Soares, o antigo Presidente da República e personalidade relevante do Portugal Democrático. Além dos votos de pesar aprovados por unanimidade, foi feito um minuto de silêncio em memória do antigo chefe de Estado. Ainda na Assembleia Legislativa, a Conferência de Representantes dos Partidos decidiu marcar para o próximo dia 31 o debate mensal, com a presença de Miguel Albuquerque, no Presidente do Governo. No dia 1 de Fevereiro acontece o debate potestativo, que foi recrito pelo Bloco de Esquerda, sobre os 40 anos da autonomia na Madeira. Em Fevereiro terão lugar sessões plenárias nos dias 7, 8, 9, 21, 22 e 23, sendo que nos dias 12 e 13, do mês que vem, realizam-se as sessões do Parlamento Jovem. Em Março foram reservados para plenários nove dias, e no mês de Abril, na Assembleia, vai ter plenários nos dias 4, 18, 19, 20, 26 e 27, e há também a sessão comemorativa do 25 de Abril de 1934, uma sessão que vai acontecer no Parlamento da Madeira. O Conselho-Geral da Universidade da Madeira anunciou a abertura de um concurso público para o cargo de Reitor da Academia para o mandato 2017-2020. As candidaturas decorrem de 16 de Janeiro a 14 de Fevereiro e devem ser formalizadas em requerimento dirigido ao Presidente do Conselho-Geral da UMA, sendo elegíveis para o cargo os professores e investigadores da instituição ou de outras, nacionais ou estrangeiras, de ensino universitário ou de investigação em exercício efetivo de funções. A audição pública dos candidatos vai ter lugar no Auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal, no dia 20 de Fevereiro. Nesta reunião, o Conselho-Geral da Universidade da Madeira também atribui um voto de louvor ao Presidente Sessante, Francisco Costa, que é agora substituído no Conselho-Geral por Francisco. São as festas de Santo Amaro, em Santa Cruz, uma festa que vai ter como cabeça de cartaz a banda portuguesa de covers, Queen on the Rocks, cuja atuação está prevista para a noite de amanhã. O programa foi, entretanto, apresentado pelo Presidente da Câmara de Santa Cruz, um investimento que ronda os 15 mil euros. Filipe Sousa anunciou também que a segurança da festa, que atrai centenas de pessoas àquela cidade, está garantida. Vamos incluir o plano de organização de eventos, um plano de evacuação, digamos assim, para uma qualquer ocorrência que possa haver, esperamos que não, mas, dada a dimensão e o número de pessoas que nós prevemos que irão participar neste arraial, e certamente muitas pessoas virão, portanto, houve aqui uma preocupação. Já o ano passado, na pessoa do Renato, também já houve essa sensibilidade, embora com algumas resistências que são naturais, como tudo, mas, aos poucos, fomos e estamos a encoder essa responsabilidade em todos os agentes organizativos de festas e arraiales aqui no Conselho de Santa Cruz. Pela primeira vez, há assim um plano de coordenação de eventos da responsabilidade do Serviço Municipal de Proteção Civil para estas festas de Santo Amaro, em Santa Cruz, festas que começam hoje. A banda nacional Queens on the Rocks é a cabeça de cartaz desta festa. A atuação, que custou à autarquia cerca de 3 mil euros, acontece na noite de amanhã. E no futebol, não teve sorte, o Marítimo foi eliminado da Taça da Liga com um golo do Sporting de Braga, obtido já nos descontos pelo uruguaio Emiliano Velásquez. No encontro em que qualquer uma das formações tinha de vencer para garantir a vitória no Grupo C, os arsenalistas acabaram por obter o triunfo no quarto minuto de descontos, numa altura em que os vertorubos jogavam com menos um devido à saída por lesão do guarda-redes brasileiro Gotardi. No final deste jogo, em que o Marítimo foi eliminado, o treinador Daniel Ramos fez um desabafo. Tristeza, eu lamento por aquilo que aconteceu, não só pelo resultado, mas pelas contingências do jogo e pelos prejuízos que advenha daqui para a frente. Pelo resultado, porque senti claramente que o Marítimo foi melhor no todo do jogo. Daí, esta tristeza, algum desalento, porque os jogadores mereceram, a massa associativa também merecia, porque nos apoiou, porque nos tem acompanhado, porque acreditou e que nos ajudou a conseguirmos a fazer um grande jogo hoje. Por isso, um sentimento de alguma tristeza, mas por outro lado também orgulho nos jogadores, porque fizeram um grande jogo e demonstraram que, mais uma vez, que o Marítimo está no bom caminho. É a convicção de Daniel Ramos, o treinador do Marítimo, que ficou fora da taça da Liga. Com a vitória, o Sporting de Braga venceu o grupo com seis pontos, garantindo o apuramento, enquanto o segundo lugar foi para o Rio Ave, de Pedro Martins, que recebeu e venceu o Sporting da Covilhã por duas bolas a zero. Os vilacondenses acabaram com os mesmos pontos dos arsenalistas, mas perderam na diferença de golos. Foi a Informação Regional com António Macedo Ferreira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho